Todos apreciamos animais encantadores, bonitos e acolhedores. No entanto, ocasionalmente, essas criaturas adoráveis e dóceis simplesmente não correspondem ao nosso afeto. Nesta abordagem, vamos desmistificar a imagem de alguns dos mais notáveis animais fofos da mãe natureza que, surpreendentemente, podem representar um perigo mortal antes de demonstrarem qualquer afeição. Os pandas são tão adoráveis que frequentemente nos esquecemos de que esses animais encantadores são, na verdade, ursos, assim como todos os ursos que possuem uma mordida poderosa na mesma medida. Eles têm garras tão fortes que podem causar danos a uma perna humana ou, em casos fatais, até mesmo matar. No entanto, é importante destacar que os ataques de pandas são realmente raros. Quando ameaçados, tornam-se altamente ofensivos, podendo ferir ou até mesmo matar. Portanto, não importa quantos vídeos adoráveis de pandas você tenha assistido online, nunca, eu repito, nunca tente se aproximar de um panda gigante na natureza. Apesar disso, é crucial notar que, além de seus momentos agressivos, os pandas são animais geralmente pacíficos e extremamente fofos. Peixe-balão ou baiacu O cianeto é um dos venenos mais perigosos do mundo. No entanto, o tipo específico de tetrodotoxina, de sabor desagradável, produzido pelo peixe-balão, é aproximadamente 1.200 vezes mais venenoso do que o cianeto. Isso significa que o peixe-balão produz toxinas suficientes para matar 30 humanos, e até o momento não existe antídoto conhecido, tornando-os o segundo vertebrado mais perigoso do mundo. Atualmente, existem mais de 130 espécies de peixe-balão habitando águas tropicais e subtropicais, tanto marinhas quanto de água doce. Todas as espécies de peixe-balão possuem corpos longos e afilados, com marcações selvagens e cores vibrantes que indicam o quão tóxico são. Apesar disso, muitas pessoas no Japão, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo apreciam a peculiar beleza do peixe-balão. De fato, muitos japoneses consideram o sabor do peixe-balão uma iguaria desafiadora chamada fugu. Para preparar o fugu, é necessário passar por treinamento especializado para obter uma licença. Uma única ingestão inadequada de fugu pode facilmente resultar em morte, e anualmente ocorrem muitas mortes desse tipo. Ainda assim, as pessoas não conseguem resistir ao desejo, e você também gostaria de experimentar? Cisne. Grande e bonito são, sem dúvida, as duas melhores palavras para descrever um cisne. Essas aves são algumas das maiores encontradas na Austrália, África e América do Norte, podendo pesar até 28 libras. Sua envergadura pode atingir até 94 polegadas, e nos machos, os bicos coloridos funcionam como um conjunto poderoso de trituradores. Apesar de sua aparência encantadora, é importante não deixar que a beleza obscureça a natureza agressiva dessas aves. Os cisnes utilizam o poder de suas pernas para atacar qualquer pessoa que ouse provocá-los ou se aproximar de seus parceiros. Eles são notoriamente agressivos e protetores em relação aos seus parceiros e filhotes, podendo lançar ataques físicos contra seres humanos. Esses ataques começam com golpes sonoros, e em seguida, passam a utilizar ambas as pernas. Além disso, suas longas asas também são poderosas, então não seria surpreendente encontrar-se no hospital com um osso quebrado e contusões após um encontro com um cisne. Polvo de anéis azuis. Ah, finalmente algo com uma aparência adorável que não representará uma ameaça para você e sua família. O polvo de anéis azuis é uma encantadora criatura subaquática conhecida por seu belo padrão de anéis azuis em todo o corpo. Principalmente encontrado nos oceanos Pacífico e Índico, este pequeno octopodidae é dito carregar veneno suficiente para matar 26 adultos em questão de minutos. O aspecto ainda mais preocupante é que, se você for mordido por eles, pode nem perceber até que os efeitos comecem a se manifestar. A mistura tóxica de tetrodotoxina, estamina, triptamina, octopamina, taurina, acetilcolina e dopamina pode resultar em depressão respiratória, insuficiência cardíaca, paralisia total e, claro, morte. A única nota positiva é que o envenenamento é raro, com apenas 3 óbitos registrados até o momento. Hoje apresentamos um animal que não é apenas fofo e mortal, mas também um dos mais raros dos raros. Além disso, esse animal também produz seu veneno de uma maneira muito única. Para saber o que é, vamos descobrir. A primeira coisa a notar é que o Loris Lento é um mamífero e um primata, mais parecido com um pequeno macaco. Mas, ao contrário dos macacos, eles se movem muito lentamente, daí o nome Loris Lento. À primeira vista, eles podem parecer fofos e incrivelmente adoráveis, mas aconselho a pensar duas vezes antes de se aconchegar com um desses pequenos bichinhos. Isso porque, embora pareçam inofensivos, em um momento eles podem estar se alimentando em sua mão e no próximo momento podem estar mordendo sua pele. Agora, entenda porque você pode sentir vontade de abraçar um deles, mas saiba que uma mordida de um Loris Lento é envenenada o suficiente para deteriorar a carne humana. Até hoje, os cientistas ainda não conseguem identificar por que e para que eles usam essas toxinas, simplesmente porque são os únicos primatas venenosos vivos no mundo. Então, da próxima vez que você vir um Loris Lento, lembre-se de que a mordida deles não é brincadeira e pode causar sérios danos. Não me diga que você não estava esperando um urso polar nesta lista. Afinal, a pelagem branca deles os apresenta como criaturas legais, calmas, fofas e gentis, tornando-os os maiores e mais belos animais da Terra. Contudo, são predadores de topo em seu próprio habitat gelado. Lá, a vegetação é escassa, dificultando a oferta do necessário para os ursos polares, que têm grandes barrigas para encher. Assim, aproveitam qualquer oportunidade para se alimentar. Infelizmente, nós, humanos, também estamos nessa lista. Sim, um urso polar arriscaria atacar você. Na verdade, ursos polares têm matado 20 pessoas nos últimos 20 anos apenas no Canadá. No entanto, os ursos polares se alimentam principalmente de focas, baleias, beluga e aves. Mas é melhor prevenir do que remediar, especialmente quando se considera que você não tem chance contra um predador feroz que pesa mais de mil libras. Portanto, sempre certifique-se de apreciar a fofura de um urso polar de longe.